Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. 1 Coríntios 14,15 Paulo deu o seguinte testemunho Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Disse isso a uma igreja que ele estava repreendendo, por estar utilizando incorretamente as manifestações espirituais. Vemos então que Paulo orava em línguas mais que qualquer outra pessoa da igreja de Corinto, mas em tudo era motivado pelo amor de Deus. Agora eu pergunto aos irmãos e irmãs, por que devemos orar no Espírito Santo? Paulo ensinou o seguinte O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 4,4 E Judas também cita esse mesmo princípio Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Portanto, um meio pelo qual nos edificamos espiritualmente é a oração que fazemos numa linguagem de natureza espiritual. Já descobri que minha linguagem de oração é uma grande bênção para mim. Se orar no Espírito Santo não fosse uma bênção para nós. Deus não nos teria dado esse precioso dom. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse o seguinte Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16,17 Quando eu era recém-convertido, não via muita importância no dom de línguas para minha vida espiritual. Todavia, à medida que o tempo passa e prossigo na fé em Cristo, sinto a tremenda importância da prática de falar em línguas. Passo um bom período da minha hora de oração exercitando a linguagem espiritual. Como Paulo, oro no Espírito, mas oro também na mente. Quando oro em público, porém prefiro expressar-me numa língua que todos compreendam. Contudo, nos momentos de oração particular, utilizo bastante a linguagem do Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em Espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14,2 Como Paulo afirma que ninguém pode entender nossa linguagem de oração a não ser Deus, isso significa que nossa petição não pode sofrer oposição das forças espirituais do mal, como aconteceu com Daniel. Nesse tipo de oração, nosso espírito pode comunicar-se diretamente com o Pai, pelo Espírito Santo, sem sofrer a interferência dos obstáculos. Há ocasiões em que sinto um enorme peso de oração. Não sei exatamente o que pedir e às vezes não tenho palavras para expressar o que sinto. Então, nesses momentos, faço uso da linguagem espiritual que Deus me concedeu. E assim consigo superar minha incapacidade natural de expor meus sentimentos ao Senhor. Pelo Espírito Santo, posso entrar diretamente na presença de meu Pai. O termo empregado no original grego para designar edificar é oikodômeo, que significa colocar um tijolo sobre o outro. Pois quando oramos no Espírito Santo, podemos sentir nossa fé sendo edificada, exatamente como na construção de um edifício. Sei que é muito importante que durante as mensagens eu edifique a fé e a esperança no coração de milhares de pessoas. E por isso, passo bastante tempo orando no Espírito Santo, para elevar o nível de minha própria fé. Estou a par de que muitos de meus amigos de igrejas evangélicas não utilizam esse importante dom espiritual. Isso não quer dizer, porém, que sejam crentes de segunda categoria. Aliás, acredito que o Espírito Santo hoje está aproximando os crentes, mas uns dos outros espiritualmente. Talvez nem todos concordem nesse ponto, talvez nem todos enxerguem a importância de se utilizar o dom de línguas na oração. Mas não podemos negar seu emprego no Novo Testamento. E não seria honesto, de minha parte, ministrar a vocês sobre a oração, sem falar de uma prática que tem se constituído num grande auxílio espiritual para mim. Todo crente passa por luta interna. O Espírito está sempre em luta com a carne. E quando nos fortalecemos espiritualmente, reunimos energias para superar a carne que está sempre tentando derrubar-nos. Recebi uma carta de um técnico de construção, um coreano que se encontra em Singapura. Nela, ele se lamenta de sua fraqueza e fala das quantas vezes resolveu não fumar, não dizer palavrões e não praticar nenhum mal. Desde que se tornou crente, ele vem tentando, muitas vezes, se corrigir. Mas sempre fracassa. O que ele deveria fazer para se fortalecer espiritualmente? O que poderia servir para ajudar um crente assim? Sim, a resposta que lhe dei foi que buscasse receber uma linguagem espiritual. Assim que ele aprender a orar no Espírito Santo, o Espírito o ajudará a se fortalecer espiritualmente, de modo que será capaz de superar todas as tentações da carne. Também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inespremíveis. Romanos 8, 26. No texto em que acabei de citar, Paulo afirma que o Espírito Santo intercede por nós. E como orar no Espírito é fazer uso do dom de línguas a maneira de nos fortalecermos, de sermos assistidos em nossa fraqueza. E como orar no Espírito é fazer uso do dom de línguas a maneira de nos fortalecermos, de sermos assistidos em nossas enfermidades, é usar essa linguagem espiritual na oração. O Espírito Santo conhece nossas necessidades espirituais melhor do que nós. Mesmo assim, ele faz uso da nossa própria língua para interceder por nós. Glória a Deus pelo Espírito Santo! Uma de nossas dirigentes de grupo teve uma experiência bastante incomum em oração e que comprova isso que estou dizendo. Certo dia, ela saiu de casa para ir à reunião do grupo e trancou a porta. Quando já estava a alguns quarteirões de sua casa, sentiu um grande peso de oração, uma profunda inquietação, caiu de joelhos ali e começou a orar. Daí, a pouco, sentiu-se movida a fazer uso de sua linguagem espiritual em vez de sua língua natural. Após alguns instantes, o peso começou a desfazer-se e ela compreendeu que sua oração fora ouvida e a resposta já estava sendo enviada. Durante a reunião, ela pregou sob poderosa unção do Espírito Santo. Após o culto, voltou para casa e ali chegando, descobriu que sua casa fora arrombada. O ladrão à procura de objetos de valor. espalhara roupas por todo o chão. Contudo, uma coisa estranha aconteceu. O dinheiro e as suas joias, que não estavam escondidos, não tinham sido tocados. O ladrão ficara cego para as coisas de valor que havia no apartamento. Acreditamos que quando ela estava orando, o Espírito Santo, que via o problema, levou-a orar em espírito. E enquanto o espírito intercedia por ela, o ladrão foi impedido de roubar qualquer coisa de valor. Deus ouviu e atendeu a petição. Durante a guerra do Vietnã, muitos dos jovens da nossa igreja foram lutar nas selvas daquele país, ao lado de nossos aliados, os americanos. Os pais de muitos deles me procuravam e diziam, pastor, não sabemos como orar, nem o que pedir a Deus. Por favor, ajude-nos, pois não sabemos em que condições estão nossos filhos. E minha resposta para essas pessoas era, já que não sabemos como orar, por que não pedimos a Deus que utilize nossa linguagem espiritual? E então fazíamos a seguinte oração, Pai Celeste, pedimos-te que ores por nossos filhos, por nosso intermédio, usando nossa linguagem espiritual. Supre as necessidades de nossos filhos, ajudam-os nos problemas que enfrentam hoje. O Senhor sabe como eles estão. O Senhor sabe em que condições se encontram. Em seguida, todos passávamos a orar na linguagem espiritual. e assim permaneciamos até que o peso se desfizesse. Há ocasiões em que era necessário que os pais usassem essa forma de oração dias seguidos e e quero testemunhar para a glória e louvor de Deus que durante toda aquela guerra nenhum dos rapazes de nossa igreja morreu. As balas passavam voando, mas os nossos filhos estavam protegidos pelo Espírito Santo. É por isso que não negligencio aquilo que Deus em sua maravilhosa graça me concedeu. peço a você que ouve esta palavra que ore a respeito dessa importante questão peça a Deus que lhe mostre como você pode se proteger edificar e fortalecer no Espírito Santo de uma maneira inteiramente nova e aqueles que já oram no Espírito cuidem para que não apaguem o Espírito em tudo dai graças pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco não apagueis o Espírito não desprezeis as profecias julgai todas as coisas retendo o que é bom 1 Tessalonicenses 5 18 21 se quisermos ser intercessores temos que possuir o desejo de nos posicionarmos na brecha ser intercessor significa literalmente colocar-se como mediador temos que nos dispor a colocar-nos no meio entre o problema e Deus o único que é capaz de solucionar tudo mas temos também que estar dispostos a ser usados pelo Espírito Santo em oração em momentos inesperados em lugares inesperados temos que estar dispostos a ser usados pelo Espírito Santo para orar por dificuldades das quais não estamos conscientes o problema pode estar ocorrendo em outra parte do mundo mas o Espírito pode desejar que intercedamos a fim de que esse problema seja solucionado Deus está procurando pessoas que se disponham a ser usadas por ele e para sermos intercessores vitoriosos temos que estar dispostos também a orar no Espírito Santo todos os dias para a glória de Deus Deus abençoe sua vida você que ouviu essa palavra talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você não perca os vídeos que são postados aqui todos os dias com vídeos novos Deus abençoe a sua vida e não se esqueça de deixar o seu like compartilhar com as pessoas que você mais ama nos vemos nos próximos vídeos amém